O amor é fogo A gente apronta tudo e um pouco mais É só um beijo na boca e eu rasgo a sua roupa de um jeito voraz Essa nossa loucura é doença sem cura Nunca vai passar e mesmo que a gente tente O que a gente sente não sabe explicar E a gente rola na cama, a gente não quer parar É loucura, é tesão, quando explode a paixão Pega fogo, não dá pra escapar A gente rola na cama, a gente não quer parar É loucura, é tesão, quando explode a paixão Não tem jeito, não dá pra escapar O amor é fogo, eu falei pra você Me diz o que é que a gente vai fazer O que fazer dessa paixão se o coração enlouquecer Tá sem controle a situação Desgovernada vai sem direção E aí não tem jeito, no final das contas Da eu e você Quando a gente se encontra, a gente apronta Tudo e um pouco mais É só um beijo na boca e eu rasgo a sua roupa de um jeito voraz Essa nossa loucura é doença sem cura Nunca vai passar e mesmo que a gente tente O que a gente sente não sabe explicar E a gente rola na cama, a gente não quer parar É loucura, é tesão, quando explode a paixão Pega fogo, não dá pra escapar A gente rola na cama, a gente não quer parar É loucura, é tesão, quando explode a paixão Pega fogo, não dá pra escapar A gente rola na cama, a gente não quer parar É loucura, é tesão, quando explode a paixão Pega fogo, não dá pra escapar A gente rola na cama, a gente não quer parar É loucura, é tesão, quando explode a paixão Não tem jeito, não dá pra escapar A gente rola na cama, a gente não quer parar Eu nem sei por onde começar Eu só sei que preciso falar Essa vida tá me castigando Meu coração ficou de resolver Qual o peito melhor pra viver Nessa história alguém sai chorando Quem eu quero, eu estou decidindo Amanhã posso ser escolhido Já me coloquei no lugar Mas não vou me culpar, condenar por amar Só errei em calar Eu devia saber que eu não posso viver Calado Eu faria tudo nessa vida pra poder me resolver Desfaço Mas o medo ainda é o que me cala pra poder me convencer Calado Eu faria tudo nessa vida pra poder me resolver Desfaço Mas o medo ainda é o que me cala pra poder me convencer Quem eu quero, eu estou decidindo Amanhã posso ser escolhido Já me coloquei no lugar Já me coloquei no lugar Mas não vou me culpar, condenar por amar Só errei em calar Só errei em calar Eu devia saber que eu não posso viver Calado Eu faria tudo nessa vida pra poder me resolver Desfaço Mas o medo ainda é o que me cala pra poder me convencer Calado Eu faria tudo nessa vida pra poder me resolver Desfaço Desfaço Mas o medo ainda é o que me cala pra poder me convencer Calado Eu faria tudo nessa vida pra poder me resolver Desfaço Mas o medo ainda é o que me cala pra poder me convencer Calado Eu faria tudo nessa vida pra poder me resolver Desfaço Mas o livro ainda é o que me calma pra poder me convencer Eu nem sei por onde começar Eu só sei que preciso falar Lembrei quando te conheci Nunca mais eu deixei De pensar naquilo que senti Não consegui me controlar Mas o amor é assim Quando chega não dá pra explicar Mas hoje entendo que Deus preparou pra mim Uma pessoa especial Um amor pra não ter fim Algo fora do normal Eu também te fiz sentir E foi muito natural E esse amor que há em nós Me livrou de todo mal De vez Vem não dá mais pra esconder Felicidade é o dom Vamos compartilhar a paixão Não é por acaso amor Que a vida te encontrou Vamos compartilhar a paixão Entendo que Deus preparou pra mim Uma pessoa especial Um amor pra não ter fim Algo fora do normal Algo fora do normal Eu também te fiz sentir E foi muito natural E esse amor que há em nós E me livrou de todo mal E me livrou de todo mal De vez Não é por acaso amor Amor que a vida te encontrou Vamos compartilhar a paixão Não é por acaso amor É por acaso amor Que a vida te encontrou Que a vida te encontrou Vamos compartilhar a paixão Não é por acaso amor Que a vida te encontrou Vamos compartilhar a paixão Isso daqui não é pra ficar parado não meu querido Simbora filtrato Tô te amando em segredo Me guardando pra você Sentimento verdadeiro Mas com medo de sofrer As consequências dessa resistência A ser você Não me amar como eu te amo Eu vou viver chorando amor Timidez não é a hora De me consumir pra me deixar E capaz de dizer O que eu sinto E que eu posso te dar Há muito tempo eu preciso te dizer Que eu tô carente Apaixonado por você Eu vou driblando Sempre em sua direção É gol de faca Se eu ganhar seu coração Há muito tempo eu preciso te dizer Eu tô carente Apaixonado por você Eu vou driblando Sempre em sua direção É gol de faca Se eu ganhar seu coração Há muito tempo eu preciso te dizer que eu tô carente Apaixonado por você Eu vou driblando Sempre em sua direção É gol de faca sem eu ganhar seu coração Há muito tempo eu preciso te dizer Que eu tô carente Apaixonado por você Eu tô triplando sempre em sua direção É gol de placa se eu ganhar seu coração Muda o time, nunca bola o mesmo toque refinado É gol de placa Tô te amando em segredo Me guardando pra você Sentimento verdadeiro Mas com medo de sofrer As consequências dessa resistência sem você Não me amar como eu te amo Eu vou viver chorando, amor Timidez não é a hora de me consumir pra me deixar Incapaz de dizer o que eu sinto e que eu posso te dar Há muito tempo eu preciso te dizer Eu tô carente e apaixonado por você Eu vou triplando sempre em sua direção É gol de placa se eu ganhar seu coração Há muito tempo eu preciso te dizer Eu tô carente e apaixonado por você Eu vou triplando sempre em sua direção É gol de placa se eu ganhar seu coração Há muito tempo eu preciso te dizer Eu tô carente e apaixonado por você Eu vou triplando sempre em sua direção É gol de placa se eu ganhar seu coração Há muito tempo eu preciso te dizer Eu tô carente e apaixonado por você Eu vou triplando sempre em sua direção É gol de placa se eu ganhar seu coração Há muito tempo eu preciso te dizer Eu tô carente e apaixonado por você Eu vou triplando sempre em sua direção É gol de placa se eu ganhar seu coração Fino trato, mesmo toque refinado Vamos que vamos Gol de placa, meu velho Vai segurando Vamos bailar, meus queridos Entre idas e vindas pude reparar Que os altos e baixos que a gente passou Me fez lembrar e refletir Aquilo que representou Aquele momento a hora e o lugar Naquele cenário deixei de atuar E hoje a falta que me faz Acho melhor nem comentar Deixamos de lado a paz pra brigar Negamos perdão pra poder condenar Mas de repente eu vi Que não é bem assim De cabeça quente não dá pra pensar Se o pé de outro ganha Então pra que brigar? Se o amor vencer Nós vamos ganhar Então me diz por que não vamos reatar Quando estamos juntos Tudo é diferente Sem olhar pra trás Só seguir em frente A felicidade me fez combatente Pra dificuldade não quebrar corrente Entre idas e vindas pude reparar Que os altos e baixos que a gente passou Me fez lembrar e refletir Aquilo que representou Aquilo que representou Aquele momento a hora e o lugar Naquele cenário deixei de atuar E hoje a falta que me faz Acho melhor nem comentar Deixamos de lado a paz pra brigar Negamos perdão pra poder condenar Mas de repente eu vi Que não é bem assim De cabeça quente não dá pra pensar Não dá pra pensar Se o amor vencer Nós vamos ganhar Então me diz por que não vamos reatar Então me diz por que não vamos reatar Não dá pra pensar Se o amor vencer Não dá pra pensar Se o amor vencer Nós vamos ganhar Então me diz por que não vamos reatar Então me diz por que não vamos reatar Só me diz por que não vamos reatar Se o amor vencer Só me diz por que não vamos reatar A felicidade me fez combater Pra dificuldade não quebrar corrente Vamos balançar um pouquinho, né? Que barato é poder curtir até essa noite inteira Mas que beleza Na semana eu corto um doce sem marcar bobeira Juntinho vem Que barato é poder curtir até essa noite inteira Mas que beleza Na semana eu corto um doce sem marcar bobeira Quando eu chego em casa ela sai pra trabalhar Essa é a nossa vida Quando estou saindo ela vem pra descansar E ninguém acredita Que na sexta-feira a gente sai pra namorar Pra curtir o samba, rock, bate-papo e coisa e tal E no fim da festa ainda rola um alto astral E a gente vai pra casa pra fazer um carnaval Essa é a nossa vida É assim que a gente gosta Balança, filho, prato Essa é a nossa vida É assim que a gente gosta Um pouquinho de veneno não faz mal a ninguém Que barato é poder curtir a festa a noite inteira Mas que beleza, na semana eu corto um doce sem marcar bobeira Juntinho vem! Que barato é poder curtir a festa a noite inteira Mas que beleza, na semana eu corto um doce sem marcar bobeira Quando eu chego em casa ela sai pra trabalhar Essa é a nossa vida, quando estou saindo ela vem pra descansar E ninguém acredita que na sexta-feira a gente sai pra namorar Pra curtir o samba, rock, bate-papo e coisa e tal E no fim da festa ainda rola um alto astral E a gente vai pra casa pra fazer o carnaval Que na sexta-feira a gente sai pra namorar Pra curtir o samba, rock, bate-papo e coisa e tal E no fim da festa ainda rola um alto astral E a gente vai pra casa pra fazer o carnaval Lê, 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 lê Como é que é que a gente gosta? Mulherada sambando Como é que é que a gente gosta? A criançada estudando, o meu Brasil melhorando Como é que é que a gente gosta? Um filho no trato swingando, assim que é Tomou? Não dá Sem teu calor não sei viver Voar Tentei voar mas sem você Perdi Perdi o caminho, o coração parou Farol vermelho pra paixão Deixa andar de novo Para com esse jogo Te fazer O nosso amor sofrer Da minha memória não quero apagar Noites de amor sobre a luz do luar Quero estar Com você Deixa o nosso amor Se concretizar A gente vai dar certo A gente vai dar certo A gente vai dar certo Bairando no ar A gente vai dar certo A gente vai dar certo Tem tudo pra dar certo Não dá Voar Sem teu calor não sei viver Voar Tentei voar mas sem você Perdi Perdi o caminho, o coração parou Farol vermelho pra paixão Farol vermelho pra paixão Deixa andar de novo Para com esse jogo De fazer De fazer o nosso amor sofrer Da minha memória Da minha memória Da minha memória não quero apagar De fazer o nosso amor Vaiando no ar E a gente vai dar certo A gente vai dar certo A gente vai dar certo Sinto o seu calor A gente vai dar certo A gente vai dar certo Deixa o nosso amor se concretizar A gente vai dar certo A gente vai dar certo Sinto o seu calor Bairando no ar A gente vai dar certo A gente vai dar certo Eu sei que você tem muita cor Você tem muita coisa pra contar O ar da sua presença Ainda quer ter mil razões pra me cobrar Veja só, quem quer ter prazer ao menos tem que merecer Eu não quero ser só um brinquedo pra você E nenhum objeto para te satisfazer Eu sei que eu sei que você tem Eu sei que você tem ciúme Eu sei que você tem muita coisa pra contar Mas antes senta aqui e escuta o que eu tenho pra falar Você está mudou Você está mudada e tão vazia Até mudou seu jeito de me olhar Como assim, como assim, como assim, como assim, como pode ter notado a indiferença Se você tem uma coisa, como assim, 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 como assim Eu não quero te perder, precisamos conversar Que conversar, o que se acha ao fim de te falar? Você sequer deu atenção, distorceu minhas palavras só pra ter razão Confesso que fui desplicente com você Ah, de mentira eu não começo, pode crer Então me diz o que é que eu vou fazer agora? Um pouquinho só de atenção já mudava essa história Eu sei que você tem ciúme, é melhor se controlar Eu não quero te perder, precisamos conversar Que conversar, o que se acabei de te falar? Você sequer deu atenção, distorceu minhas palavras só pra ter razão Uh, 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 uh Vem dançar, menina e rapaziada Deixa o corpo mexer, meu samba pegou você Curte o som, vem dançar, menina e rapaziada Deixa o corpo mexer, meu samba pegou você Na história da gente é sem demora procurando a saída Chega de me iludir no abandono, sou o teu refém Quando a noite chegar, na balada tenho carta marcada Tudo que sonhei de passageiro, sou o teu refém No fino trato eu vou, voto, restrato eu tô Vamos juntinhos, ouvindo rosa e espinho No fino trato eu vou, voto, restrato eu tô A quem prospera, ouvindo Bela e a Fera Vamos pro salão, que balança Vem, vem, vem É Vem curtir com a gente Curte o som, vem dançar, menina e rapaziada Deixa o corpo mexer, meu samba pegou você Curte o som, vem dançar, menina e rapaziada Deixa o corpo mexer, meu samba pegou você Na história da gente é sem demora procurando a saída Chega de me iludir no abandono, sou o teu refém Quando a noite chegar, na balada tenho carta marcada Ou não, tudo que sonhei de passageiro, sou o teu refém No fino trato eu vou, voto, restrato eu tô Vamos juntinhos Vamos juntinhos, ouvindo rosa e espinho No fino trato eu vou, voto, restrato eu tô A quem prospera, ouvindo Bela e a Fera No fino trato eu vou, voto, restrato eu tô Vamos juntinhos, ouvindo rosa e espinho No fino trato eu vou, voto, restrato eu tô A quem prospera, curtindo Bela e a Fera Vamos juntinhos, ouvindo rosa e espinho Dançar, dancei Dançar, dançou Esse som tá mó barato Vamos juntinhos, fim no trato Esse som tá mó barato Vem com a gente, fim no trato Esse som tá mó barato Vamos juntinhos, fim no trato Chosep slim no trato,performance no trato Chлушай, cada vezあっzonneito Xav Yuili Xav Yuili heatingematimana Xav Yuili Xavi Ela olhou pra mim e sorriu E naquele instante eu senti Que a gente era igual Ela ficou comigo e eu com ela Eu e ela Como foi direito, eu não sei Mas o amor chegou a nós dois Sem perguntas, sem respostas E ela ficou comigo e eu com ela Eu e ela Eu e ela Mas de repente Alguma coisa mudou E um sorriso alegre Enficeceu O que foi que deu tudo errado Ninguém entendeu Ela olhou pra mim e chorou E naquele instante acabou Uma história tão bonita E ela ficou sem mim E eu sem ela Eu e ela E eu e ela E eu e ela E eu e ela E eu e ela Eu confesso que me apaixonei Não queria me apaixonar Desde o dia em que te encontrei Não consigo parar de pensar É incrível, mas já te amei Em outra vida, em outro lugar Todo amor que escondi eu guardei Só você encontrou um lugar Impossível ficar sem te ver Não consigo mais me controlar Sinto o cheiro teu Me arrepia Que vontade de te abraçar Luz que encanta o meu Sou teu lugar Teu lugar Teu lugar Com certeza é você pra te achar Basta eu me esconder num lugar Que foi feito pro amor Sem saída Com certeza é você Basta eu me esconder num lugar Que foi feito pro amor Sem saída Eu confesso que me apaixonei Não queria me apaixonar Desde o dia em que te encontrei Não consigo parar de pensar É incrível, mas já te amei Em outra vida, em outro lugar Todo amor que escondi eu guardei Só você encontrou um lugar É impossível ficar sem te ver É impossível ficar sem te ver Não consigo mais me controlar Sinto o cheiro teu Me arrepia Que vontade de te abraçar Luz que encanta o meu Sou teu lugar Teu lugar Com certeza é você Basta eu me esconder num lugar Que foi feito pro amor Sem saída Com certeza é você Basta eu me esconder Que foi feito pro amor Sem saída Com certeza é você Basta eu me esconder Basta eu me esconder Que foi feito pro amor Sem saída Com certeza é você A meu lugar Que foi feito pro amor Sem saída Que foi feito pro amor Que foi feito pro amor Levanta a mão pro alto E vem com a gente Bate na palma da mão Que a alegria não tem hora Bate na palma da mão Manda essa tristeza embora Bate na palma da mão Que é pro samba da gente Nos abençoar Bate na palma da mão Que eu firmo o batuque Pro clima esquentar A batucada Que me fascina Ao som do banjo Entrei no clima Enquanto junta com cavaco e violão O povo todo bate na palma da mão Bate no alto Roda de samba Mulher bonita não pode faltar Enquanto eu não encontro A pessoa certa Eu me divirto quase errada Vamos cantar Vamos cantar o samba O som que a gente ama O samba É a música mais popular do Brasil Até quem não gosta já aplaudiu Vem, bate na palma da mão Bate na palma da mão Que a alegria não tem hora Bate na palma da mão Manda essa tristeza embora Bate na palma da mão Que é pro samba da gente Nos abençoar Bate na palma da mão É que eu firmo o batuque Pro clima esquentar Vamos fina o trato A batucada Que me fascina Ao som do banjo Entrei no clima Enquanto junta com cavaco e violão O povo todo bate na palma da mão Bate no alto Roda de samba Mulher bonita não pode faltar Enquanto eu não encontro a pessoa certa Eu me divirto quase errada Vamos cantar o samba Vamos cantar o samba, meus queridos O som que a gente ama O samba É a música mais popular do Brasil Até quem não gosta já aplaudiu Bate na palma da mão Bate na palma da mão Que alegria não tem hora Bate na palma da mão Manda essa tristeza embora Bate na palma da mão Que é pro samba da gente Nos abençoar Bate na palma da mão Que eu firmo o batuque Pro clima esquentar Bora lá Bate na palma da mão Que alegria não tem hora Bate na palma da mão Manda essa tristeza embora Bate na palma da mão Que é pro samba da gente Nos abençoar Bate na palma da mão Eu firmo o batuque Pro clima esquentar A chave esquentou Mas eu tenho que sair fora Vê o meu horário, negão Tô nem vendo Fui Ela tá querendo me conquistar Será? Vem Essa menina quer me conquistar E desse jeito vai me convencer Quando ela mexe Quando ela samba Quando ela bota pra quebrar Ela faz isso pra me provocar Diz que faz charme pra me enlouquecer Olha essa pele Coisa de pele O que que eu faço pra me proteger? Quero ficar com você Menina E te namorar Mas se você me quiser Vamos dançar pra sempre Pra lá e pra cá Quero ficar com você Menina E te namorar Mas se você me quiser Vamos dançar pra sempre Pra lá e pra cá Vamos dançar juntinhos Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Vamos dançar juntinhos Pra lá e pra cá Fino Trato Convida Grupo Novo Balança Vem Marcos Vinícius Essa menina quer me conquistar E desse jeito vai me enlouquecer Quando ela mexe Quando ela samba Quando ela bota pra quebrar Ela faz isso pra me provocar Diz que faz charme pra me enlouquecer Olha essa pele Coisa de pele O que que eu faço Pra me proteger Quero ficar com você Menina E te namorar Mas se você me quiser Vamos dançar juntinhos Pra lá e pra cá Quero ficar com você E te namorar Mas se você me quiser Vamos dançar pra sempre Pra lá e pra cá Vê, vê, vê Lá, 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 lá Com vocês Fino Trato E Novo Balança Assim que é Fino Trato Novo Balança Balança, garotada Muita luz pra vocês E esse é modo bom, hein Que vocês levem a música brasileira Com responsabilidade Pra lá e pra cá O Grupo Novo Balança Agradece a oportunidade Fino Trato Cês não tem nada a agradecer Que Deus abençoe a todos nós Pra lá e pra cá Novo Balança no ar Ver você sorrir é tão bom Dá vontade de sorrir com você Vejo o céu, sinto o ar Seu olhar a brilhar é uma estrela Ninho de prazer, luz neon Algo de você mais de mim A mais linda canção Todo meu coração nessa letra Brilhar, brilhar, você Nasceu só pra brilhar A mais linda canção Todo meu coração nessa letra Amar, amar, amar Nasceu só pra me amar A mais linda canção Todo meu coração nessa letra Ver você sorrir é tão bom Dá vontade de sorrir com você Vejo o céu, sinto o ar Seu olhar a brilhar é uma estrela Ninho de prazer, luz neon Algo de você mais de mim A mais linda canção Todo meu coração nessa letra Todo meu coração nessa letra Amar, amar, amar Amar, 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 amar Nasceu só pra me amar A mais linda canção, todo o meu coração nessa letra Brilha, 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 brilha Nasceu, nasceu, nasceu A mais linda canção, todo o meu coração nessa letra A mais linda canção, todo o meu coração nessa letra Balança fino o trato, balança fino o trato Você sabe que eu te quero amor Deixa de bobeira, de papo furado, sem essa de caô, caô Dizer pra todo mundo que eu sou teu namorado Adoro o nosso lance, mas sabe que eu não quero Compromisso eu quero É me divertir Tente entender Até pode me chamar de amor Mas fica em segredo que eu sou compromissado Se o samba me chamar eu vou Menina vem pra roda, então tá combinado Eu vou ser o samba, cavaquinho, tamborico, ica E pandeiro vai subir O samba vai beber Todo mundo na palma da mão Vamos juntos cantar pra valer Só faltava o banjo e o violão Agora o meu samba pegou você Todo mundo na palma da mão Bem fino o trato Vamos juntos cantar pra valer E só faltava o banjo e o violão Agora o meu samba pegou você Você sabe que eu te quero amor Enche de bobeira, de papo furado Sem essa de caô, caô Dizem pra todo mundo que eu sou teu namorado Adoro o nosso lance, mas sabe que eu não quero Compromisso eu quero É me divertir Tente entender Até pode me chamar de amor se quiser Mas fica em segredo que eu sou compromissado Se o samba me chamar eu vou Menina vem pra roda, então tá combinado Eu vou ser o samba, cavaquinho, tamborico, ica E aí pandeiro vai sumir O samba vai ferver Bate na palma da mão Todo mundo na palma da mão Vamos juntos cantar pra valer E só faltava o banjo e o violão Agora o meu samba pegou você Vamos juntos cantar pra valer E só faltava o banjo e o violão Agora o meu samba pegou você Todo mundo na palma da mão Vamos juntos cantar pra valer Só faltava o banjo e o violão Agora o meu samba pegou você E todo mundo toma da mão E vamos juntos cantar pra valer Só faltava o banjo e o violão Agora o meu samba pegou você Vira o tato, vira o tato Lá, iá, lá, iá, lá Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Só não pode ficar parado Lê, 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 lê Lá, iá, lá, iá, lá O bicho pegou, meu velho, meu samba pegou você Vamos balançar mais um pouquinho Eu fico na janela esperando ela passar de mini saia É perna pra dedéu do chão ao céu Que fica sobre a mini saia Ela usa pra provocar Rebolando ela vai sambar Juntinho vem! A saia roda, gira Todos viram que ela vinha Que alegria Isso aqui é tempo A molecada para até com futebol O vento bate, o sol derrama o seu amor A cor do céu não era azul É rosa E a rua inteira reparou A mini saia Isso aqui é tempo bom A mini saia Isso aqui é tempo bom No meu dia Ela sai, ela sai assim de manhã Começa o dia já botando pra quebrar Ela sabe que é gostosa Fica toda prosa Quando sacode o seu balangandã Mas é que eu fico na janela esperando ela passar de mini saia É perna pra dedéu do chão ao céu Que fica sobre a mini saia Ela usa pra provocar Ela usa pra provocar Rebolando ela vai sambar Bem fino trato A saia roda, gira Todos viram que ela vinha Que alegria Isso aqui é tempo bom A molecada para até com futebol O vento bate, o sol derrama o seu amor A cor do céu A cor do céu A cor do céu não era azul É rosa E a rua inteira reparou Na mini saia Isso aqui é tempo bom Na mini saia Isso aqui é tempo bom Ela sai, ela sai assim de manhã Começa o dia já botando pra quebrar Ela sabe que é gostosa Fica toda prosa Quando sacode o seu balangandã Na mini saia Isso aqui é tempo bom Na mini saia Isso aqui é tempo bom Pretinha, loirinha, jambinho, moreninha Oi, yes Tchau, tchau